Lunara! Contra-tau! Pelo batero da perdição! A floresta contra-ataca! Pelo batero da perdição! Tá feito! Ta feito! Esta vai ser boa! Está fechando! Senta de brincadeira! Está fechando! Está fechando! Está fechando! Tá fechando! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A selva é generosa. Vamos lá. Que doçura! Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? Essa vai ser boa. Esse legaio ainda não pode atacar. Essa vai ser boa. 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 Essa vai ser boa.